Fala galera, bem-vindo ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje, irei apresentar esse álbum, o último álbum na nossa série, o último álbum da sequência dessa série nossa, né? Porque depois daqui de 4 em 4 anos, a gente irá apresentar álbuns de Copa do Mundo pra vocês, dando sequência nessa série de Copa do Mundo da Panini. Bom, vídeo de hoje irei apresentar pra vocês a Copa de 2018. Todos que assistem os vídeos, tenham presenciado essa Copa aqui. Então, se você gosta de álbuns, coleções, segura, porque após a vinheta, a gente vai pro vídeo de apresentação deste álbum. Solta a vinheta e bora pro vídeo! Bom galera, se você curte coleções de álbuns e figurinhas, se inscreva no canal, já vai deixando seu like aí também, é importante pra gente. Comente, curta e ative o sininho de notificação aí, beleza? Dado o recado, bora conhecer esse álbum que pra mim é uma das capas mais legais. É uma capa simples, com o fundo aí meio que azul, como se fosse liso, mas com algumas estampas em azul mesmo. Então, são dois tons de azul. Então, pra mim fica um álbum bem bacana, cara. Simples de tudo, as bandeirinhas bem colocadas, paninho, tudo organizadinho. Eu acho muito bonita essa capa aqui. Capa dura é outro charme também, né? Então, é a segunda edição de Copa do Mundo que saiu em capa dura. Esse álbum aqui saiu a R$29,90 e os envelopes saíram a R$2,00, beleza? O álbum, brochura, saiu a R$6,90. Bom, vamos lá abrir e conhecer. Isso daqui é tradição, na Copa de 2014 era verde. Então, essa contracapa sempre teve. Essa folhinha aqui é um pouquinho mais fina do que a de 2014. Ó, isso aqui que eu falo que eu não curto, porque ela vem colada. Se você descolar, você estraga o álbum. Então, não tem nada a ver. Sempre vem meio estranho essa primeira folha aqui. Mas, enfim, vamos lá. Tá até meia torta, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela fica meia torta. Mas, vamos lá. A primeira figurinha é o selo da Panini Seria. Só que dessa vez diferente. Não veio aquele cara dando um voleio. Veio aqui o símbolo que vem no slogan, no logo da Panini. É FIFA Fair Play. O mascote da Rússia. A taça. É o slogan aqui, né? Na verdade. Aqui a taça e a bola. Então, são sete figurinhas ali no começo. É oito, na verdade, porque essa é a 00. Bom, a próxima página vem as figurinhas dos estádios. Perdendo a sequência aí de figurinhas duplas de estádio, né? Essas figurinhas aqui vieram únicas. Mostrando cada estádio. Tudo em branco, bonitinho. Diferente de todas as copas, essa copa do mundo, cada país sede. Ao invés de mostrar uma foto da cidade, teve uma arte. Uma parte artística e fizeram aí um desenho de cada cidade. Então, Moscou aqui é a principal, que é a capital, né? Moscou tem uma figurinha dupla ali, uma maior. Bom, aqui apenas uma propaganda da Visa, mais um pouco de propaganda. Já estávamos bem na era do celular e isso fez com que a gente tivesse bastante interação aí entre celular. Porque tinha figurinhas, tinha um álbum figurinha que era por aplicativo. Alguma coisa do tipo. Que vinha nos códigos das figurinhas brilhantes que você cadastrava. Enfim, vamos para o que interessa, que é conhecer esse álbum. Bom, Rússia, cabeça de chave do primeiro grupo, já classificada desde o começo. Não foi muito longe também, a gente esperava isso também, né? Arábia Saudita, foi um grupo bem fácil, né? Egito, que era um grupo que a gente esperava muito do Salah, mas ele se machucou jogos antes ali, né? Da Copa do Mundo, isso deu uma enfraquecida aí. Porque o Salah vinha voando, cara. Vinha voando nessa temporada. Uruguai, acredito que seja o favorito do grupo aí, né? Ainda com Cavani, Suárez, tinha uma boa seleção aí, Uruguai. Godin ainda estava ali. Carlos Sanches. Depois Santos, né? Musleira. Seleção de Portugal. Portugal que caiu no grupo da Espanha, né? Portugal e Espanha. Marrocos e Irã. Cara, Marrocos e Irã deu trabalho para Portugal e Espanha, cara. Jogaram muito, muito mesmo. Foi tudo jogo difícil, cara. E Portugal com Cristiano Ronaldo. Olha só o que eu falo, cara. Se vocês olharem a figurinha do Ronaldo, 2010 e hoje, o cara está muito mais seco, muito mais definido. É a evolução da máquina, né? Espanha, que começa a ter algum desfalque daquela seleção de 2010. Marrocos, que deu trabalho o Marrocos aí, hein? Irã. Também deu trabalho no grupo 1. França. Griezmann. Giroud. Pogba. Rabiot. Mbappé. Monstro, né? Jogou muito em 2018. E é a primeira Copa dele, né? Primeira figurinha do Mbappé em Copa do Mundo. É essa daqui, ó. Louris também ainda estava ali. A Austrália. Peru, do Cueva, que jogou aí no meu time. De Coracebo, o São Paulo. Guerreiro, que ainda... Aqui ele estava no Flamengo. Já tinha saído, foi em 2018, né? Já estava. Já tinha saído do Corinthians, já faz tempo. Dinamarca. Argentina. Lionel Messi. E só. Di Maria, já também não era aquela seleção, né? A Argentina. Islândia. Croácia. Chegou na final aí a Croácia. Do Modric, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Não. Modric foi eleito o melhor jogador do mundo naquele ano. Justiça? Eu acho que não. Eu acho que não foi justo. Não merecia. Nigéria. Nigéria, que quase em todas as Copas ela está presente, né, cara? Brasil. Brasil. O que dizer dessa seleção, cara? Bons jogadores, né? Douglas Costa é um cara que eu admiro. Eu gosto bastante do futebol dele. Neymar. Incontestável. O grande jogador. O grande nome da nossa seleção. Mas não é ainda aquela seleção, né? Aquela seleção. Esperamos o que em 2022? Sei lá. Eu acho que precisa de mais molecada jogando bola na rua, viu? Acho que é isso que falta pra gente. Suíça. A Suíça do Shaquiri, né? Shaquiri. O bombadinho. Cara, ele mede 1,69m. Pesa 76kg. Ele tem o meu tamanho. E pesa 15kg, Mike. Costa Rica. Navas. Sérvia. Alemanha. Que ficou na primeira fase, Alemanha. A Alemanha ficou na primeira fase, cara. Incrível, né? Perdeu pro México logo no primeiro jogo. Parecia que ia ser só uma zebra. Só que não. Caiu fora. Chegou a perder o último jogo pra Coreia do Sul, cara. México. Blanco. Tá aqui? Blanco. Blanco. Não. Blanco foi embora, né? Até que enfim, né? Blanco desde o começo que eu tô apresentando essa série. O Blanco tá aí nas figurinhas. Rafa Marques também não estava aqui. Mas o Rafa Marques jogou essa Copa, eu acho, hein? Ficou no banco ali. Entrou ali e fez a quinta Copa dele. Eu acho que jogou. Suécia. Suécia. Coréia do Sul. Bélgica, que tirou a seleção brasileira, né? Baita seleção também, né? Dembélé. Hazard. Lukaku. Carrasco. Fellaini. Kevin. Cara. Witzel. Curtou. E Company. Cara, é uma baita de uma seleção, né? Tipo, você vai falando jogador por jogador e a maioria é conhecido e joga em grandes times, né? Então é uma baita seleção o time da Bélgica. Panamá, que veio aí pra cobrir tabela praticamente. Eu lembro que esse cara aqui na eliminatórias, esse Roman Torres, ele fez o gol, o último gol, ele é zagueiro. E fez o gol na eliminatórias que classificou o Panamá pra final. Ele tava tipo empatando contra a Costa Rica, se eu não me engano. Tava empatando e no finzinho ele fez ali um gol que deu a vitória pro Panamá. E o Panamá classificou na Rapa. Na Rapa. Porque ele tava indo fora e quem classificaria pra essa Copa seria a Honduras, que ficou fora, né? Tunísia. Inglaterra. Inglaterra que teve o artilheiro da Copa, né? Eric Kane. Polônia. Do nosso amigo Lewandowski. O homem. Não fez muita coisa na Copa. Senegal. Esse grupo aqui de Senegal é o grupo da Polônia, né? Era um grupo considerado talvez o mais fraco, assim. Polônia, Senegal, Colômbia e Japão. O último grupo ali. Mas é um grupo que saiu faísque, hein? Senegal que venceu a Polônia no primeiro jogo. Senegal. Que não é um time bobo não, né, cara? Ó. Sané. Mané. É um time de UF. Não era aquele de UF lá de lá de trás, mas é um de UF. Não é time bobo, cara. Mané jogava no Liverpool, né? Porra. Liverpool, porra. Colômbia. James Rodrigues. O cara que levava, mas pra mim não é um jogador, assim, né? O Mina tá aqui. Mina do Palmeiras. Já não tava no Palmeiras, já aqui. Japão. O Ronda. Só conheço o Ronda, só. E finalizamos aqui o nosso álbum. Mas, depois das propagandas, veio as figurinhas que destacaram, tomaram o destaque aí. Então, aqui seriam as lendas. Desde 1958, os campeões, na verdade, o maior campeão de todos, o pentacampeão Brasil, com fotos dos títulos. E aí, depois, a Alemanha, com quatro títulos. Então, aparece a foto dos três e mais uma, que era uma figurinha. A Itália tem a sua figurinha. Uruguai tem a sua figurinha. E a outra imagem aqui. Argentina, dois títulos. Inglaterra, com um título. A França, também com um título. Espanha. E aqui embaixo, o maior número de vitórias do jogador do Brasil, Pelé. E o maior, o jogador que mais fez gols em Copas do Mundo, que foi o Clouse. Tindo aí, as duas figurinhas das duas lendas. E aí, finalizamos, sim, o nosso álbum. Esse álbum tinha 682 figurinhas. Aqui no final, diferente de várias outras edições, a gente não tinha um mapa da Rússia. Mostrando a cidade-sede. Esse álbum aqui tinha 682 figurinhas. Um álbum que, até o momento, foi o álbum que saiu mais caro. E a tendência é sempre ser mais caro, né? Então, a gente fica na espera agora, de 2022, pra saber. Quanto, a pergunta que todo mundo faz. Quanto que vai ser o pacotinho dos envelopes da Copa de 2022? Vai saber, né? R$3,50, será? R$4,00? Não sei, né? Parecia que R$4,00 estava tão distante e eles não poderiam dobrar de novo o preço. Mas, eu acredito que possa acontecer. Galera, muito obrigado por assistirem. E espero que vocês tenham gostado dessa série dos álbuns da Copa do Mundo Panini Brasil. Agora, o próximo álbum será o de 2022. Só que, só o ano que vem, né, galera? É o que nós mais esperamos, todos esperamos, né? Por esse álbum. E pra gente que coleciona álbuns e figurinhas, é a coleção mais esperada de todos os tempos. Muito obrigado. Fiquem em paz. E... Fui! 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 Miss Belly on our side